Falou, galerinha! Tudo bem? Edu, Grazi, tudo bem, Grazi? Olá, gente! A companhia da... Calma, a Sinterela, hoje, fez questão de trabalhar junto. Aqui, a princesa, a cachorrinha da mãe de Eduardo, que, novamente, a mãe dele internou, então, ela fica sob os nossos cuidados. Todo mundo sabe que minha mãe está internada por causa do câncer. Aqui a gente alimenta alguns animais de rua, só para não perder a oportunidade da entrada de onde a gente costuma alimentar alguns animais. Gente, isso aqui é uma região de maca onde tem vários animais de rua. Sabe aquela campanha de casinhas que a gente pede para vocês ajudarem? Doem uma casinha para a gente colocar para animais de rua, sabe? Vocês, quando fazem isso, ajudam diversos animais. Olha assim, a Sinterela é muito grata para a gente ajudar os animais. Então, vocês ajudam diversos animais. E, agora, nós vamos entregar mais uma casinha, doação também da nossa querida seguidora... Sônia. Sônia, obrigado. Sônia, de coração. Você também pode ajudar esse projeto doando uma casinha, gente. A Sônia, ela doou uma casinha, só que, assim, para vocês terem uma ideia, a casinha de plástico, ela é uma casinha que quase todo mundo tem. Só que, para esse projeto, não seria funcional, porque ela é leve e qualquer pessoa pode roubar. Essas casinhas que nós precisamos, é uma casinha mais barata. Nós pedimos exclusivamente, que pode, inclusive, ser usada, mas tem que estar em bom estado. Em muito bom estado. Gente, não adianta dar uma casinha que morreu o seu cachorro de para-movilose dentro, porque aí é mancada, né? Detalhe, a gente não consegue retirar, tá? A gente não consegue retirar. Porque, às vezes, o que você gasta de combustível não compensa no valor de uma casinha nova. A gente paga R$60,00, né? Essa casinha custa R$120,00 cada uma, mas na quantidade que nós compramos, nossa meta é 20 casinhas esse mês. Na quantidade, ela é feita de pallet, mais grossa que um dedo. Então, não dá nem para carregar. As pessoas que tentam roubar, é a casinha número 6. Ela é grande, muito grande. Para você ter ideia, a porta-marra é grande, cabe uma casinha só dentro de um bagageirão enorme desse aqui. Então, a pessoa não consegue roubar a casinha, porque a casinha é muito grande, não cabe em qualquer carro. Então, é que complica. A casinha plástica, qualquer pessoa quer, é desmontável. Então, qualquer pessoa consegue levar, até uma criança consegue levar. A ideia é colocar as casinhas de madeira em ponto pré-determinado, onde as pessoas já vão tomar conta. Então, para onde nós estamos indo deixar essa casinha agora, os moradores já estão cientes da região. Nós só estamos chegando um pouco mais tarde do que o combinado, porque, como todo mundo sabe, minha mãe está internada, ela está com câncer. Meus dois filhos estão com catapora. Então, assim, eu estou até um pouco ausente da internet, porque a gente está cuidando dessa situação deles de saúde. Então, nós deixamos essa casinha na rua, com um potinho de água e comida. Todo dia nós passamos para dar uma manutenção, quando nós conseguimos passar na região, mas os moradores locais dão suporte. Então, quando você puder ajudar o projeto, doar uma casinha, custa só R$ 60,00, ou doar algum valor, qualquer, R$ 5,00, R$ 10,00, para complementar a compra de uma casinha, vale lembrar. Casinha plástica, além de ser mais cara, ela não é útil para esse projeto. Por quê? Se eu pegar essa casinha, gente, ela é maravilhosa. Oh, que bacana, valeu! Mas não adianta eu pegar de você uma casinha que vai custar mais caro, entendeu? Ou você depositar todo. Compre uma casinha de plástico. Ela custa três vezes mais. Só que ela não é útil para o projeto. Uma casinha plástica, ela compra aproximadamente três de madeira disso aqui. Porque comprando na quantidade, sai R$ 60,00 cada uma. Isso é muito mais barato. Então, enquanto a plástica sai R$ 200,00 aproximadamente. Isso é muito caro. Oi? Rapidinho, Eduardo. Pera aí, rapidinho, gente. Só para o Eduardo responder aqui uma mensagem para a mãe dele. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não, eu sei. Tem que manobrar. Não, não, não. Sabe o que eu estava pensando, Graça? A Graça está dando uma ideia aqui, gente. A Graça está dando uma ideia da gente fazer uma surpresa. Eu vou falar aqui para eles, mas ele pode ser que as pessoas constrõem. Então, melhor não. A pessoa está dando uma ideia da gente deixar essa casinha para um morador de uma casa. Mas ele só vai se constrangir. Chegar lá. É melhor a gente chegar lá sem filmar. Para um morador de uma casa que está em necessidade. A gente passa em casa e pega outra e deixa lá para ele. Melhor. Se a gente chegar filmando agora, vai ficar constrangido. Ele pediu uma casinha para a gente, né? E nós ficamos e dá um retorno para ele. E Graça. Eu acho que vou pegar um porrete ali atrás, ó. Só que se eu chegar lá, gente, e deixar essa casinha para ele... Passe aí. Aí é treza. Se eu chegar lá e deixar a casinha para ele em live agora, ele vai ficar envergonhado. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Porque até para dar a ração que nós demos, ele ficou com vergonha do pessoal da casinha do lado. É uma situação assim, né? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. É um pequeno desabafo. Eu sei que vocês não vão ficar... Vão entender. Mas assim, a pessoa quando precisa de alguma coisa... Como a gente não vai filmar, não tem problema. Mas assim, tem humildade para receber o que a gente dá de coração também. Tá bom? Porque... A gente dá com o coração também. E se você, às vezes... Quer fazer tipo um sia-sai. Ó, chega e me entrega ali, meio assim, para a vizinha não perceber. Sabe? Pelo amor de Deus. Ninguém vai chegar filmando. Ninguém vai chegar fazendo nada. Mas numa entrega normal. A gente entrega todos os dias coisas normais para as pessoas. Numa entrega normal que a gente dá para as pessoas. Você pedir para poder esconder, ficar uma coisa para ninguém na rua olhar, entregando alguma coisa. Fica estranho, cara. Mas não é o caso. Pessoal, só quem precisa, aceita de coração. Eu falei para a Graça. A gente passa em casa, pega uma outra e entrega para a pessoa exclusivamente. Mas assim, poderia ter um pouco mais de simplicidade para receber de amor, né? Não ter um pouco de vergonha nem constrangimento. Fazer o quê? Podia chegar lá e mostrar para as pessoas. Falar, ó. Tá aqui, ó. A doação de vocês. Para onde vai? Para uma pessoa que precisa. Mas tem vergonha de receber? Eu particularmente, eu acho que... Enfim. Mas pessoal, vamos lá deixar então ao vivo. Essa casinha agora. E vocês vão acompanhar. Dá uma olhada aqui na situação. Mostra o local. A Cindy é uma comédia, gente. Eu não aguento essa Cindy. Ó. É uma área bem... Abandonadinha. Mas tem muitos cães que a gente alimenta, gente. De madrugada. Eu não sei se vai ter cachorro na hora. Porque geralmente os cachorros estão emprenhados no mato e tudo mais, tá? Vou virar. Tá, vai. Ó. Ó, já tem um aqui, ó. E aí, cabeção. Parece com o Getúlio, esse. É, parece com o Getúlio. Mas deixa ele aí. Esse parece o Getúlio. Vamos deixar ela na frente. E se deixar aqui... O pessoal pode... Vai embora. Um, dois, três, três, né? Ó, essa mais linda é a Cindy com o pai dela, ó. É assim. É porque o meu colo tá ocupado, ó. Tem nada no meu colo, ó. Mas ó a preferência dela, amiga. Pessoal, essa casinha é uma casinha de madeira grossa. Ela, por ser pesada, ela é apropriada pra esse projeto, tá? De deixar na rua, pra casinha comunitária de cachorro de rua, tá bom? Ela é uma casinha que não dá pra botar, ela não dá pra desmontar. Ela é uma casinha mais bacana pra atender as necessidades desse projeto, ok? Agora nós vamos parar ali. Dá uma olhada ali, graça. Filma, tem que dar uma filma ali? Ó. Pronto. Ai, peraí. O que eu tô fazendo aí, carinha? Só não põe a travessada assim, porque toda hora eu sobe carro aqui, ó. Segure aí, deixa eu só botar ele pra cá. Segure aí. Oi, Blano. Tira o carro daqui. E você tapou os dois lugares. Calma, Cindy, calma. Ô, Graça. Oi. Tem um gato morrendo aqui, ó. Vamos pegar ele e levar pro doutor Avi. Olha, gente. Tem um gato morrendo aqui, ó. Esse gato, ele não tá conseguindo reagir, ó. Absoluta. Vamos colocar ele na casinha aqui, ó. Vamos levar ele pro Davi. Olha a situação desse gato, gente. Muda os planos, gente. Meu, esse gato tá muito desidratado, gente, ó. Ele tá morrendo. Muda os planos. Direto pro Davi. Grazi. Direto pro Davi. Olha a princesa aí, Eduardo. Pega, eu preciso que você chame ela. Chame ela aí. Princesa, vem cá. Esse gato ia morrer esmagado. Olha, ele tá com o rabo todo podre, ó. Vai lá, princesa. Vem cá, princesa. Muda os planos. Vem. Gente, casinha pode esperar. Direto pro Davi. Tá sem casa, gente. Não, vai direto pro Davi. Ricardo, pra montar daqui pra Maíra e Porã, tá longe. Tem que voltar. Dá. Meu. Olha que o cheiro de porra. Tem certeza que tem que romper a transmissão ao vivo? Cancelar. Gente, mudou tudo. Tem um gato ali que tava morrendo ali no chão, gente. Mano, eu volto. Davi é mais perto por aqui, ó, voltando. Princesa, vem aqui. Vem aqui, princesa. Princesa, vem aqui. Vem aqui. Pessoal, é igual pra mim, Graça. Tá cheio de milho e cheiro de chão podre. A mão, cheio. Vem aqui, princesa. Vai, tipo, vai lá. Na hora que freia lá atrás, ele vai cair. Será que vocês deixaram aqui com a criança com a freia rapidinho? Pode ser? Tá? Acho melhor ir direto. Deixa eu passar a pegar uma caçinha de transporte ali. Pra ele, gente, melhor. Tá. Pessoal, mudou os planos, hein? Tá, mano. Tá lá, tá mostrando o caminho. Ficamos um pouco de fudida, Graça. Por que que não tá aparecendo aqui? Aí, voltou. Nossa senhora, tá podre. Tava parado no chão, caído lá. Tô com cheiro de milho. Forte. Pessoal, estamos correndo pro doutor Avia agora. A gente vai pegar uma caçinha de transporte ali rapidinho, tá? Essa perna não tem mais. Pessoal, olha como é a situação. A gente veio deixar uma casinha. Temos um gato praticamente morto na rua aqui, ó. Precisando de um socorro imediato. Mudou tudo. Tem que mudar até o título da live. Não sei nem se foi atropelado. Tô me correndo pro doutor Avia. As coisas acontecem pra gente. Tô direto pro doutor Avia. Pior que eu não sei nem pra onde eu vou aqui, Graça. É só ir reto. Reto, acho que vai sair. Se sair aqui reto, acho que dá lá no... Acho que aqui dá lá no... Dá ali na Avenida do Estado, eu acho. Tem que ir ao... Vai reto aqui. Ele tá quietinho lá dentro? Ele não consegue nem se mexer. O dedo dele sempre puxa a pele pra cima. A pele fica travada em cima, assim. Toda a pele, ela nem desce. Ele é tão desidratado que ele tá. Esse gato tá morrendo. Ele tá... Ele tá... Ele tá no auge da fome. Ele tá com alguma doença. As unhas dele tão gigantescas. Esse gato é que tá no abandono. A situação... Fiquem em live, gente. Nós vamos chegar no doutor Avia em live. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Graça. Gente, vão acompanhando aqui, gente. Agora, é o seguinte. Nós vamos precisar de ajuda pra esse gato aí, viu, gente? O gato tá numa situação ruim. Vamos tentar salvar esse gato. Pior que eu não sei nem o que nós vamos fazer com o gato. É um gato preto. Difícil a adoção. E tá num estado bem complicado. Tá, tudo bem? Você tá na clínica? Tá. Vocês já estão saindo? E embora dá pra aguardar um pouco? Ah, tá. A gente tá... A gente tá na clínica da Alicaduna, né? Tá. A gente tá indo pra aí, então. Beijo. Tchau. Tchau. Então... A doutora tá aqui pra quem deu. Vamos pra entrar lá. Pronto. Vamos pra... A clínica da Paulista Nuvete, gente. Vai ver esse gatinho. Quem puder ajudar. Eu nem consegui ver o gato, ó. Por conta dela, ela tá aqui, ó, com a gente. Só que pode, ó. Será que eu ia deixar a Cindy da Fernanda aqui, ó? A Cindy, a princesa? Suba o coração rapidinho e peça pra você tomar conta. É. Hã? Pode ser. Aí. Vai lá. Lembra onde é a casa? Não sei. Vamos ver aqui. Acho que é reto. Eu vou pegar uma caixinha de gato de gato de gato forte pra estar. Vou tirar essa casinha. Vou pegar pra segurar essa casinha. Ou já leva a casinha também, hein? Na volta, deixa onde... A gente deixou a... Essa vai tomar a mãozinha? É, pode ser. Meu Jesus Cristo, cara. Que situação desesperadora. Para aqui, né? Aqui, ó, na frente. Melhor. Ou então, na... Vai ver aqui. Aqui, ó. Vai conversando com o pessoal aí que eu vou tentar ver se a Fernanda tá ali. Pessoal, eu vou ver se a Fernanda tá ali e já volto. Ô, gente, eu não tô conseguindo ler, gente. A gente só vai deixar elas pelo risco de doença, né? De doenças que transmitem de gato pra cachorro, principalmente. Apesar de serem vacinados. Mas a vacina não protege contra todas as doenças, né? Então, aqui, ó. A gente vai deixar aqui com a Fernanda. Uma amiga nossa que mora aqui próxima. A gente vai tentar deixar ela. Depois a gente passa pra pegar ela. Pessoal, rapidinho. Tem que pegar rapidinho, Bra. Tem que pegar a chave. Você pega a chave? Pegou a chave? Do carro, Eduardo. Cadê a chave do carro? Eu vou deixar aí. Só desligar pra mim. Ah, tá aqui. Achei que você tinha levado a chave. Triste, né, gente? Triste realidade, né? Um gato no meio do nada parado, sei lá, há quanto tempo ali. E... Oxe, ele disse que deixou a chave aqui. Cadê a chave? Cadê a chave? Você levou? Eduardo perdeu a chave do carro toda hora. Deve estar dentro do bolso dele. Deixa eu ver se ele consegue falar aqui pra menina segurar e pra ver se ela tem o transporte que ela tem gato, né? Ela tem, às vezes... Acho que ela tem três gatos. Às vezes tem caixa de transporte pra levar ele em segurança. Mas a gente tá no YouTube, SVB, Ferreira. Vocês têm que fazer vídeos e colocar no YouTube. A gente coloca sempre vídeos no YouTube. Meu Deus, o Eduardo disse que deixou a chave aqui. Peraí. Ok. Ok. Jogou no chão. Achei. Peraí. Pronto. Acho que caiu no chão e ele nem viu. Oi, oi, Maria Nivalda Fernandes. Tudo bem? Maria Socorro, triste mesmo. Mega Naruto. Nossa, que boa ação. Mega Naruto, a gente sempre faz isso, né? Os animais é o que eu falo pras pessoas que nos ligam. Pedindo socorro. Nós não agendamos. Como é que fala? A gente não agenda resgate, né? A gente encontra os bichos na nossa frente. Quando a gente encontra e eles precisam de socorro, a gente ajuda. Aquele animal que tá precisando. Eu não consigo passar por um animal, nem Eduardo, e não prestar socorro a ele. Nossa, tá muito escuro aqui dentro. Aqui a região é escura. Tá tudo escuro. E ele ainda tá ali na porta chamando. Eu só não vou mostrar a casa porque eu acho que ela não... Não vai gostar. Aqui mostra que a gente não gosta. Deixa eu ver umas coisas sem autorização. Eu liguei aqui a luz do outro lugar. Bora no Parque São Lucas. Tá um cheiro muito forte aqui. Deixa eu tentar abrir um pouco. Deixa eu abrir um pouco a janela, entendeu? O cheiro tá muito forte dentro do carro. Muito forte. Obrigada, Giovana Moraes. Gente, quem puder ajudar, quem puder curtir aí mais, eu vou tentar depois fazer um videozinho dele melhorzinho. Pra poder botar no canal, como o SVB sugeriu aí. Mas a gente sempre faz isso, tá? Não sei se você já acompanha o nosso canal, mas sempre tem vídeos aí. O pessoal que já acompanha já sabe. Madeira, canal dos Vichanos Madeiras. Então, pra quem tá entrando agora, gente, a gente tava vindo deixar uma casinha. Aqui na região, aqui é muito próximo da Jaco Pêssego, ali. Eu acredito que Jaco Pêssego, Rodonel, não sei. Ou é Jaco Pêssego ou é Rodonel. E a gente costuma alimentar alguns cães ali, quando a gente tá pegando estrada pra ir pra Mairiporã. E nós íamos deixar umas casinhas pra alguns cachorros que moram naquela região ali. Na rua mesmo. E o Eduardo atravessou o carro no meio da rua e se deparou com um gatinho passando muito mal. Ele tá tão mal que eu não tô ouvindo nem barulho dele. Eu ainda não vi o gato, gente. Eu ainda nem vi o gato. Eu tô dentro do carro e não vi o gato ainda. Porque foi tudo, assim, muito rápido. Quando eu vi, o Eduardo já tava pegando o gatinho no meio da rua. Diz que ele não tava conseguindo mexer. E eu tava com duas cachorras aqui dentro segurando as duas cachorras. E agora a gente tá aqui na casa de uma amiga nossa. Onde a gente pediu pra... Pra deixar as cachorrinhas. Porque a gente fica com medo do gato ter doença. E tem doenças que o gato transmite pro cachorro, pro ser humano. E que a vacina não protege. Então, as cachorras são vacinadas. Mas a gente tem um certo receio, né? Que aí o tratamento carece mais. Imagina. Transmitir doenças. Conseguiu? Ela tá fechando, será? Não, eu não preciso. Só ainda tá. E a gente... Ela não quer segurar a casa de madeira? A gente leva logo. A gente leva logo a casa de madeira? Ou quer deixar aí? Depois a gente pega junto com as cachorras? Mostra o gato pras pessoas que entraram agora. Eu falei pras pessoas que eu nem vi o gato. Não, não. Deixa o celular aqui com a câmera. Deixa eu mostrar aqui, gente. O gato. Olha, gente. Situação do gato. Ilumina aqui, graça. Jesus Cristo. Deixa eu ver ele. Ó, gente. Eu disse pra vocês que eu nem tinha visto ainda. Olha o gato. Ele tá praticamente, ó. Ele deve estar com alguma coisa, né, ó. Segura aqui pra eu poder... A besteira. Segura aqui, segura aqui. Põe o celular em cima do outro assim, ó. Mas eu tenho medo de tocar na tela ainda. Não. Então se... Você toca aqui, ele apaga. Segura com a outra mão aqui pra mim. Olha isso. Deixa eu fazer um videozinho desse vídeo aqui, dessa... Do meu celular. Vou fazer o vídeo. Peraí, gente. Deixa eu ligar o anteno. Meu Jesus. Deixa eu ligar o... Fecha. Deitado em pé. Gente, é necessário gravar. Pode fazer em pé. É necessário gravar porque a gente precisa pra socorrer esse animal, é. Então, eu vou contar a historinha dele aqui, ó. Pessoal, esse gatinho aqui, ele foi resgatado agora numa ruazinha de terra. Todo mundo acompanhou aqui em live. Nós também em live. A gente tá em live, gente. Ó. Ele tava jogado numa estrada de terra. O pessoal todo acompanhou aqui o resgate dele em live, ó. Tá todo mundo em live aqui. E nós vamos socorrer ele pro doutor Avi. Nós estávamos aqui perto da Rodonel, vindo trazer essa casinha, ó. Os cachorrinhos de rua. Quando a gente se deparou com eles, ele se mexer sem nada. Ó. O pessoal que acompanhou a live aqui, que tá em live, acompanhou o resgate desse gato. Tá bem. Com cheiro muito forte. Muito forte de podre e xixi. Nós estávamos deixando as casinhas, ó. Ele tá sem força de andar. A gente foi deixar essa casinha na rua. E o Eduardo encontrou. Com um potinho de comida, ó. Separamos tudo pra deixar. Um potinho de comida. E a lavar normalmente agora, porque acabamos de receber de doação um potinho de comida e a casinha. Enfim. E agora a gente tá indo pra veterinária. Bora. Vamos fechar. Vamos fechar aqui? Vamos lá, gente. Vocês estão em live. Vocês vão acompanhar essa chegada no doutor Davi Belém. É que a Grazinha ainda não comemos. A gente tá azul de fome. Não leva na mão. Não leva na mão. É porque eu preciso só de vida aqui. Poxa, eu tava achando que a gente ia comer agora há pouco. Por que a gente tá picando? Eu sinto. A chave do carro você tinha deixado cair aí. Se eu tava no contato. E eu perguntando da chave, você tinha deixado cair no chão. Gente, quem quiser ajudar esse gatinho aí, é só clicar no superchat. Aí do lado de onde você digita. E assim é a nossa vida, ó. Sai do trabalho, tem uma rotina normal, passa no hospital. Pra ver a mãe do Eduardo. Foi na casa da... na moca já, pegar. Pegar a cachorra da mãe dele. Porque ela fica sozinha e ela grita e ela faz escândalo. E todo mundo no apartamento escudo, no prédio escudo. Sabe qual que é a situação também, gente? A visita no hospital da minha mãe é até as 10 horas da noite. Minha mãe tá internada com câncer. Olha lá, câncer. Cirrose causada pelos medicamentos, né, mãe? E recentemente deu cirrose. E ela tá bem... Os medicamentos que ela usa, né? Pessoal fala, é bebida, né, mãe? Cirrose não dá só por bebida. A mamãe bebeu no meu aniversário. Bebida... Antes de eu esperar. A cirrose dá pela hepatite, dá pelo excesso de medicamentos. Que é o caso dela. Que é o caso dela, né? Ela toma bastante medicamentos, faz vários tratamentos desde muito nova. Porque, além do câncer, ela já tem... Ela já é diabética... Diabética... Cardiopata... E inúmeras outras coisas. Então, sempre dependente aí de medicamentos pra tratamento. Em excesso de medicamentos, né? Acabaram prejudicando o fígado dela. Então, pra quem perguntou aí, ela tá internada novamente. Com infecção no rim, com fígado doente, com infecção urinária. Bem complicado. E aí, a gente vem pra... A gente pra não ter que deixar em casa os bichinhos, entendeu? Que passaram assim de hoje. Deu um trabalhinho pra gente ter que vir junto. A cachorrinha da mãe do Eduardo. Pra gente não ter que ir em casa, que é longe demais. Pra começar o nosso trabalho da noite. Deixar as casinhas e os alimentos dos animais que a gente... Que a gente costuma alimentar pra chegar em casa mais cedo hoje. Aí, acontece uma dessa, né? Então, é como eu tava falando pro pessoal, Eduardo. A gente não programa resgate, né? Quando um animal precisa da gente, a gente vai e ajuda. Que é o que a gente sempre pede a vocês. Que vocês façam a mesma coisa quando o animal precisa de vocês, né? Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo... E aí, a Grazi, nós acabamos de sair de uma seguidora. Pegamos uma casinha pra poder entregar pro projeto dos animais de rua. E dois potes que ela entregou. A gente ia dar uma lavadinha no pote agora. Colocar na rua com ar, sem tudo. Já tava até o local certinho. Chegando no local, tinha um gato na rua, jogado no chão, atropelado, no meio do mato. Vocês acompanharam, nós saímos. A gente dirigindo ali, 20 minutos conversando. Chegando um gato no meio do mato, assim, no chão, na estrada de terra. Aí, eu até achei, falei, deve ser daqui da região. Tem que ter uma tocada nele ali, nem se mexer. Eu falei, esse gato tá morrendo, gente. Então, não sabemos se ele foi atropelado. Eu sei que ele tá com cheiro de podre. Não sei se ele comeu carniça, ou se ele rolou na carniça. Ou se ele tá com bicheira. Eu sei que ele tá muito desidratado. Eu sei que ele não consegue se mexer direito. Deu um passo curto agora pra entrar na casinha. Tá morrendo. Tá morrendo. As unhas estão enormes. O cheiro dentro do carro tá insuportável. Pra quem não comeu nada, comeu e a graça. Nossa. Nossa, gente, a gente não almoçou. O cheiro tá bem forte. O cheiro de xixi. Sim, que vocês não conseguem imaginar. Mas muito forte. Muito forte mesmo. Mas muito forte. Então, nós estamos correndo agora com esse anjinho pro Doutor Navi Belém. Então, aí eu falo pra vocês. Às vezes as pessoas falam assim. Edu, mas você não se programa financeiramente. Como é que nós vamos se programar? Passar por um bicho desse aí e virar as costas. Falar, não, não. Eu não vou poder resgatar porque eu não tenho. Tá aí, ó. Vamos lá, gente. Tá, vamos socorrer, cara. Vamos socorrer e vamos ajudar. Quem puder ajudar, quem puder doar um superchat pra ajudar, nós vamos ter que pagar a consulta dele, pagar exames, alguma coisa que seja necessária. Não sei se ele pode estar com alguma doença. Vamos saber agora. Fazer todos os exames necessários. O hemograma, com certeza, tem que fazer. Saber se ele tem algum pife, felve, alguma doença relacionada aí. Sei lá, relacionar a hora. Fazer os exames que tem que fazer e torcer pra que ele esteja bem. Depois a gente vê, se a gente for pensar que não tem espaço, não pode resgatar porque não tem espaço, não tem nada. Ó, a situação aí é diferente de você atender um pedido de resgate e lidar com cruzando o seu caminho. Aqui cruzou o nosso caminho. Então, se você passar por ele, é omissão de socorro. Gente, desculpe. Nós somos todos menos covardes. Você passar por um cachorro machucado, um gato machucado e virar as costas por causa da sua condição financeira, por causa do seu espaço, isso é omissão de socorro. Agora, você, de repente, falar pra um seguidor, olha, não posso socorrer o pedido que você está me fazendo. Aí você está sendo seletivo, realmente, porque você não tem condição, você fala, olha, não tem condição, faça você alguma coisa. Porque você não está sendo omisso. Quem está sendo omisso é a pessoa que está lá e não faz nada. Agora, nesse caso, cruzou o nosso caminho. Não dá pra ser omisso. Não seremos omissos. De jeito nenhum. Omissão de socorro, não. Então, é insuportável. Então, deixa aberto, Janel. O que nós podemos pedir, gente, é nos ajudem. Nos ajudem, pelo amor de Deus. Com qualquer coisa, com qualquer valor, com qualquer depósito que eu possa fazer, mandar um superchat. Clica aí no cifrãozinho. Envie um superchat que já ajuda. Embora esse superchat a gente recebe daqui a 30 dias, a gente já sabe que vai poder contar com ele. Eu já posso adiantar que o doutor avim. É, Roseli, ele entrou na caixinha. Mas eu acho que é por conta de ser de gato, né? Ele se sentir protegido ali, né? Ele está tudo coçando. E a nossa preocupação com a Cindy, que devem estar fazendo o maior escândalo, né? Porque deixar em casa de pessoas diferentes, mas é melhor do que vir aqui. A gente tem esse cuidado maior ainda, depois que a gente fez o resgate da Nina e da Lilica, com esporotricose, né? Que é uma doença que dá tanto em gato quanto em cachorro. E pelos estudos que a gente fez, que a gente andou pesquisando com a família e tal, e a Nina que deu positivo para a esporotricose, que é a que não tem os ferimentos no corpo, mas só tem no focinho, ou é que foi atacada por um gato. Então, a gente procura evitar, né? Porque a Cindy e a princesa, que não é uma cachorra que nos pertence, mas é da mãe, lá, são vacinadas. Porém, não existe uma vacina que proteja o animal, o cachorro, de pegar esporotricose, por exemplo. Então, é mais fácil deixar na casa de alguém, que a gente possa ir buscar depois, do que deixá-las aqui dentro do carro, com o carro fechado, com o ambiente contaminado. E aí, depois, tem aquela... Ou depois, né? Lavar carro, fazer higienização, tudo porque carregou um animal de rua. E isso não só porque é um gato, gente, é qualquer animal que a gente carrega e não tem conhecimento do histórico dele. Ainda mesmo não tendo confirmado a indivisão, a gente procura fazer essa parte de higienização. Em casa, eu e ele, quando chegamos, a gente evita contato com os nossos animais. Primeiro, vai direto para o banho, separa as roupas quando a gente teve contato com o animal de rua, separa tudo, lava tudo para que eles não tenham contato, justamente por conta de doenças que a gente não tem nem conhecimento. Depois da linha da Línea, Jesus até, que essas cachorrinhas estão passando, é triste, porque elas sofrem com a coceira, com as feridas do corpo, com a respiração que fica ofegante demais, não conseguem respirar direito. E isso, muitas vezes, a gente podia prevenir, né? E é isso que a gente procura prevenir os nossos animais, né? Principalmente quando a gente chega em casa. E lá vamos nós, né? Sem almoçar. Gente, eu estou com estômago. Sem almoçar ainda. A gente tomou um café da manhã hoje só. Nosso dia foi muito corrido. Com a mãe do Eduardo empurrada, tendo que correr e passar na casa dela para pegar a princesa, tendo que correr para pegar a casinha. Na seguidora, a gente foi buscar essa casinha, gente, porque era o nosso percurso, né? De ir para lá, para depois deixar no local e, de repente, deparar com um gato, né? Que precisa de socorro. E assim é a nossa vida, ó. Agora só Deus sabe que hora que a gente vai chegar em casa, que hora que a gente vai parar, que hora que a gente vai conseguir pegar, assim, de novo, né? E assim vai. Essa é a nossa rotina. Então, às vezes, a pessoa liga e pergunta assim, ó, tem como eu fazer um resgate com vocês? Mas como? Como é que eu ia, né, Eduardo? Como é que a gente ia programar essa situação? Não tem como. Eu não tenho. Eu falo para a pessoa. A gente fala para as pessoas. Essa é a nossa vida. Se eu achar mais um na rua, vai colocar no carro e vamos embora. Já chegou a acontecer isso, né? Não que a gente saia procurando. Onde tem cachorro para socorrer? Ninguém. Ninguém. Perdoa o tempo. Ninguém está defecando o dinheiro, gente. Não tem como. Já aconteceu isso. A gente resgatar um e depois ter que resgatar outro. No mesmo dia que foi aquele do câncer no rabo, você lembra? Ele era ceguinho lá na região, a gente teve um com sarna e depois a gente pediu. O doutor Davi encontrou o do tumor gigantesco no rabo. No mesmo dia, já aconteceu. Então, não é uma coisa programada. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Hoje mesmo a gente colocou um post nas redes sociais pedindo ajuda para a ração da vovó e da Mel, que é renal, que é muito caro. E ajuda para o remédio dela, de displasia. Porque ambas têm... A vovó está com início de displasia. A Mel já tem a displasia. E a gabapentina é um remédio caro. Mas que ajuda muito na dor, né? E a gente pediu realmente ajuda. A gente não costuma pedir ajuda de ração, assim, para os nossos bichos, nem de remédio para as rações. Mas é porque realmente a gente fala sem nada. E elas precisam continuar comendo a ração renal. E não pode faltar o remédio de dor, né? Porque a gabapentina é para dor intensa. E é o que a Mel tem e a vovó sente. Além de serem pacientes com problemas cardíacos, né? E renal e além da displasia, né? Olha a cara do Eduardo. Está doendo ele, Flore. Está sentindo uma esfacada na estômago. Mas o cheiro dentro do carro, gente, se vocês estivessem aqui, colabora muito com a tontura, essas coisas. Está horrível. Eu tomo umas medicações muito fortes também, que afetam o estômago. O alimento dá gastrite, me dá uma porrada de coisa, né? E aí com a ausência do alimento, me dá uma piorada. A proteção se resume não somente aos gastos com atendimento. Você vê, a loculação, gasolina, para cima e para baixo. E isso, porque a gente acabou de abastecer, né? Acabamos de abastecer. Acabamos de abastecer, porque a gente estava andando na reserva. Aqui, ó. Cinquenta balas. Colocamos cinquenta para poder voltar para Mairiporã, olha o horário. Vê se dá para... Ó. Peraí. Colocamos só cinquenta, porque vai dar tempo de chegar em Mairiporã. É o suficiente. Mas não vai ser o suficiente. Sete do dez, ó. Era vinte e dez da noite. Oito e dez. Agora é oito e cinquenta e nove? Era mais ou menos ali perto de onde a gente estava. Um pouco mais para trás. A gente abasteceu, porque a gente estava andando na reserva. Mostra aqui, isso aqui é a reação. Nossa, eu estou com umas facas no estômago, assim, rodando. E vamos chegar na clínica. Eu estou aproximadamente quatorze horas sem me alimentar. Doutor Davi. Nada. Não dá tempo, né? Que iria para casa, não vai mais, né? Vai ter que... Ai, a gente tem a nossa loucura e ele deixa a vida dele louca também. Eu precisava enfiar na minha boca, sabe? Eu queria uma bolacha, só uma. Mas deixa, a gente deixa lá o gatinho certinho, a vida dele, depois volta, me dá um penta. Nossa, o boquete é aquele negócio que está para trás do carro. Aquele cano lá, não tem que estar assim, ao contrário? Não, não tem que estar assim, ao contrário. Vamos lá, a gente está aqui, gente, participando da live. Flávia, obrigada. Flávia, obrigada. Maria Nivalda, Maria do Socorro, Simone Pereira, Franciele, Michel Baia. Não sei se é Baia ou Bahia. Não tem acentuação, então não sei. É, desculpa. Maria Nivalda, eu já falei. Flávia Maria Caldas. A gente tem o sobrenome da minha irmã, ó. Canal dos Bichanos. Obrigada. Giovana Moraes. Roseli. Inês Viana. Obrigada, gente, por estar participando da live junto conosco. Tá aí, né, presente, esperando a gente chegar no veterinário. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu não vi que você afenda, você baixa? Não vi. Nem viu, né? Está todo muito escuro e ele é pretão. Gato preto, gente, as pessoas têm manhã de fazer maldade, né? Eu fico pensando, qual será a história desse gato? Será que ele já teve uma família? Será que ele foi abandonado? Será que ele está doente? Será que ele apanhou? Qual será a história desse gato? Está no esgotamento que não consegue ser de lugar. Meu, pode descer do carro e putucar ele. Vamos, vamos, vamos vocês acompanhando em live. O que se mexia? Agora, para entrar na casinha ali, dentro do carro ali, dê dois passinhos para ajudar o corpo a entrar. De repente, sabe que está sendo socorrido, né? Tem que passar brigado de alguma dor. De repente, até foi atropelado, passando em cima do rabo dele, não sei. Ou envenenado, pode até envenenado. Esse gato pode estar envenenado. Se tiver, tomara que a gente chegue a tempo, né? É muito mais provável esse gato estar envenenado, ter sido picado por um bicho no mato. Está ali no meio do mato, né? O gato tem mania de forçar as coisas que não deve, né? São curiosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Chegou o outro fazendo a mesma coisa. Chegou o outro carro atrás de você fazendo a mesma coisa. Chegou o outro carro atrás de você. Chegou o outro carro atrás de você. Chegou o outro carro atrás de você. Que a gente nunca imaginou que era um caminhão do lado da gente. Tipo um ferro raspado. É. Nossa, estava incomodando demais. E falei, o que será que está preso no carro que está fazendo o maior barulho? Tipo um garfo raspando no prato. Pessoal, estamos chegando no Dr. Opa. Tchau. 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 Pessoal, estamos em live. Você quer continuar em live? Você ou... Pera aí, gente. Eu só tô botando a blusa aqui, por isso que eu deixei ele. Pera aí. Tá muito frio. Pega essa boca, papai. Pera aí, gente. Ai, quase eu caio. Peguei a bolsa ali do lado. Não gosto de deixar aqui no carro. A bolsa... Tá aqui. Oi, eu tô na Lé. Ah, tô na Lélfia. Tava trabalhando, de repente achou gato, achou tudo. Trabalha e vai alimentar cachorro e encontra bicho. Ó só. Oxi. Oi. Travou? Olá, tudo bem? Prazer. Põe aqui na sala, pai. Põe na sala, pai. Não, aqui não. Tá não. Olha aqui. Pera aí que eu peguei um vídeozinho. Tá aguardando o doutor Davi chegar. O Simãozão. E... É. Esperar agora, né, pra ver. Vamos falar. Vocês vão acompanhar a gravação dos trechinhos, dos vídeos aqui. Não, eu vou fazer com o doutor Davi aqui na sala, já. Não. É. Faz coisas aqui. Pessoal, chegamos na clínica. Aqui, ó. Estamos no doutor Davi Belém. Paulista no Vete. Ele provavelmente está no atendimento. Quando você precisar de uma clínica binária, pra ver na sovete. Ó, dá um print aqui na tela aqui, ó. Esse aqui é o telefone da clínica, tá? Vocês dão um print na tela. Deixa o seu cachorrinho. Dá um print aí. O braço que dá aí. Braço. O braço que dá aí. Meu Deus do céu. O sol que vem. Meu Deus. Que porra. Estamos aguardando agora o doutor Davi, deve estar em entendimento. Esperar ela terminar. Vem falar com a gente aqui. Os papais estão no centro veterinário, gente. Tem uma estrutura muito bacana. Tem laboratório aqui, internação. Exames e ultrassom. E no bolso. No meu bolso, não. Então, toda hora que você faz o chão do carro, toda hora que você está... Está aí, gente. Tá, guarda. É a chave? Chave do carro. É normal a chave do carro, viu, gente? É normal. Cadê a chave do carro? Não tem certeza? Não, Brasil. Deve ter uma sala lá. Aqui na sala. Está na mesa do doutor Davi. Sabe uma coisa que mata a pessoa? Você tem que tomar só café da manhã e começar a pensar. Batata frita, batata assada. Sou doente por batata, cara. Purê de batata. Nossa. Batatinha assada com arroz, com alecrim. Assim, em cima daquela coisa assada. Um salado doce. Saladona de alface, tomate, cebola picadinha. Dois cegos. Dois cegos. Os dois estão fazendo. Olha só. Cebolinha em conserva. Aquelas bem pequenininhas. Assim, olha. Olha o azeitão. Pessoal, eu acho que como o doutor Davi provavelmente vai demorar um pouquinho para vir, eu vou acabar economizando aqui meus pacotes de dados, porque senão vou ficar sem internet. Mas, quem puder dar uma força, vai fazer grande diferença. Tá bom? Nós vamos deixar na descrição do vídeo aí, os números das nossas contas. E se você quiser agora mandar um superchat, é só clicar no cifrãozinho aí do comentário. Ok? E mandar só ajudar para esse gatinho. Vamos guardar para ver o que pode ser, o que ele tem. Infelizmente, a situação dele ali não está muito agradável. Um grande beijo para todos vocês. Quem puder, que estiver assistindo, eu puder mandar um likezinho. Falta sete para duzentos. Pode mandar para a gente. Isso aí gera engajamento na nossa aula. Tudo bem? Tudo bom? Como é que está? Isso é bacana, porque gera engajamento na nossa página. Ajuda a fazer, virar o engajamento. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, cara. Por que eu falei que ele fez entrevista de verdade? Quanto é isso aí? Vinte e três. Vinte e três, né? É, eu achei que eu estou ouvindo. Vinte e três anos, sério? Vinte e três anos, cara? Vinte e três anos já, doutor aí, veterinário. Formado que não é assim. Não, não foi necessário. Vinte e três anos, cara. Vinte e três anos. Médico veterinário conceituável. Vinte e três anos de idade. É do Belém, né? É da família Belém. Tudo bem, coitado. Tá lá dentro? Ele tá em cirurgia? Não, não. Já tá aqui com o outro. Só te assar, você já tá meditado já. Qual é só uma minha vida? Lá, lá, lá. Com licença, Alisão. Tô em live com a galerinha aqui, dando oi aqui. Tudo bem? Doutor Aviv Belém, nossa velha. Eu sou bonitinho e fome, doutor Aviv. Parece um guerreiro. Guerreiro vem do mato. Tudo bem, doutor Aviv? Doutor Atarita. Nossa irmãzinha. Tudo bem, doutor Atarita? Como é que tá? Nossa irmãzinha sempre feliz aqui também. Tudo na paz? Tudo bem. Maravilha. Pessoal, eu vou encerrando aqui pro doutor Aviv dar seguimento aqui no atendimento. Só explicar pra ele o que aconteceu aqui agora. Doutor Aviv, nós estamos... Temos que colocar uma casinha de cachorro. Nós temos uma seguidora na rua. Ela tá cachorro de rua. Então, não vive em live. Ficamos dirigindo, conversando com o pessoal. Tava um caos. Vinte minutos depois, perto do local onde a gente foi colocar a casinha, Encontramos lá um bagulho preto no chão, cara. Um móvel. Eu já vi logo que era um gado que veio olho de aranha. É, já tá bem celebrado. Eu não olhei o gado. Tá logo pra tirar um barato. Eu não olhei o gado. Ele falou que eu sou mentiroso, que eu vi o olho da nele brilhante. Gente, o pior é que é verdade. Eu tirei a foto e depois mandei pra ele. Vinte, vinte. Eu fiz o vídeo, né? Porque eu falei pra ele que eu vi uma nele atravessando na estrada de terra, Aquilo brilho do olho. Ele falou, ah, bicho, mentiroso, eu vou parar. Aí eu parei, filmei de madrugada na estrada de terra, uma nele atravessando. Peguei minha câmera e falei, olha o brilho do olho da nele aí. Tava aceso, pausa a luz do carro. Então, o que acontece? Ele tava preto, parado, vestindo o carro. Eu até achei que era uma nele. Aquilo é a mesma nele. Eu achei que era de algum morador da região. Cheguei a cutucar ele. Vai, ele sai da estrada. Só que nem se mexeu. Ele ficou, tipo, meio imóvel, assim, com o carro, ele foi lá no porto. Ele queria botar ele no canto e ela sai da casa. Aí eu fui pegar a casa e o carro foi, sei lá, só que eu fui pegar a peria dele. Quando eu levantei da costa, do jeito que eu levantei, ela ficou mó alta, assim, um cachorro. E o rabo dele também, o... O cheiro tá... Mas não é podre, não. É cheiro de xixizão mesmo. Agora, não sei se ele tá no meio doente. Olha a doutora virando uma olhada nele. Tá na mesa aí. Aqui, ó. Vou filmar só os primeiros minutinhos aqui, doutora. Só o primeiro, tá? Pra te deixar à vontade pra te atender. Só o primeiro... Primeiro minutinho, tá, doutora? Tá bom, doutora. Pra te dar a privacidade de atendimento. Olha esse primeiro contato visual. Tá bom, doutora. Tá bom, doutora. Ixi, ele tá fazendo xixi, ó. Eu acho que o problema dele é de obstrução urinária e, provavelmente, de obstrução urinária. Tem até senão, hein? Tem? Tem com a família vermelhada. Obstrução urinária, você acha que... Ó, tá fazendo xixi agora, gente. Quanto xixi, ó. Tá cheio, xixi dele. Não cheio. Gente. Eu vou deixar o doutor Avi fazer o atendimento aqui, gente. Porque isso aqui é uma questão agora de... Até de ética mesmo. Tá bom, doutora Avi? Obrigado mais uma vez aqui. Vai seguir o atendimento do gato aí. No primeiro momento, ele, aparentemente... É, o meu urinário. A obstrução tá muito cheia. É, mátia, tem. Tá com obstrução, doutora Avi, aparentemente? É, com obstrução. E como se resolve isso aí, doutora Avi? É, vamos... Logo, o primeiro processo dele... Tentar dar uma drenada... Tentar... Bom, o gato tá desobstruindo, porque tá saindo urina. E... Então tá, doutora Avi Belen, muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar você à vontade pra você poder fazer os procedimentos aí. Ó, tá? E eu vou precisar... É... Da sequência aqui pra poder fazer a filmagem do meu celular, uma filmagem normal. Deus abençoe, viu, doutora Avi? Mais uma vez, sempre aí... Sensacional. Estrutura fantástica. Pessoal, então... Agora, nesse momento, o gato... Ele está aqui com o doutor Avi Belen, está com uma obstrução urinária, tá? Provavelmente, algum probleminha no rim, está com uma obstrução, está muito desidratado, vai passar por um processo de reidratação, de hidratação, reidratação, viagem. De hidratação, né? E... É reidratação ou hidratação que fala, doutor? É hidratação, né? Doutor Rafael Belen aqui, ó. Acabou de me dar um esporro. Vamos lá, ele é o culpado. Queria que pergunte e já jogou uma roupa em cima, né? É nada. Então, vai passar por um processo de hidratação e vai prosseguir fazendo os exames normais aí pra ver se está tudo bem com ele. Tá, um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus. Eu vou lá filmar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.